Uma nova pesquisa Genial Quest divulgada hoje aponta que 64% dos entrevistados acreditam que as enchentes no Rio Grande do Sul têm ligação com as mudanças climáticas. Para 30% elas são responsáveis em parte, 5% um pouco e 1% afirmam que não tem ligação nenhuma. Para 96% os fenômenos naturais têm aumentado de intensidade nos últimos 4 anos. 4% discordam. A poluição industrial e o desmatamento são as causas das mudanças climáticas para 29% dos entrevistados. 22% disseram que há ocupação desordenada nas cidades e 20% que há o uso de combustíveis fósseis como a gasolina. O problema que mais preocupa os entrevistados são as enchentes e inundações. Depois, as ondas de calor. O levantamento encomendado pela Genial Investimentos ouviu pouco mais de 2 mil pessoas em 120 municípios entre quinta-feira da semana passada e segunda-feira. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Sete e oito, com a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, reacende a discussão sobre a segurança das barragens em Minas. Barragens no Rio Grande do Sul estão sendo monitoradas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também pela Agência Nacional de Energia Elétrica por conta do risco de rompimento em função do grande volume de água de chuva. Caso chuvas parecidas, extraordinárias, caiam aqui no estado de Minas Gerais, as estruturas de barragens estariam preparadas para receber o volume de água? Este alerta já veio da Assembleia Legislativa do Estado. O deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania, diz que se chuvas parecidas caíssem aqui no estado, o risco relacionado a barragens é grande. O Edson, o risco aqui em Minas é muito maior do que o risco do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não é um estado minerador por natureza. Minas Gerais é. E quando você tem um estado que é minerador, naturalmente você tem muitas barragens no estado de mineração. Nós temos no Rio Grande do Sul algumas barragens de água. Aqui em Minas nós temos barragens de água. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem uma, que é a Lagoa da Pampulha, que é uma barragem de água. Mas nós temos aqui centenas de barragens de mineração. E o questionamento que eu tenho levantado na Assembleia é, nós estamos preparados para mudança climática nesse setor da mineração? A gente sabe que é um setor fundamental, é importante para o estado de Minas Gerais. A minha fala aqui não tem como objetivo ou demonizar a mineração, ou trazer qualquer conotação negativa para a atividade econômica da mineração. Mas, como diria o bom e velho ditado do interior de Minas, é melhor prevenir do que remediar. O clima está mudando, o mundo está mudando. E a gente tem que lembrar que nós temos barragens no estado com 20, com 30, com 40, com 50 anos. De uma época que a realidade ambiental e natural era outra. Não eram comuns no passado as chuvas intensas com uma concentração pluviométrica muito grande em um curto espaço de tempo. O deputado indica que entes responsáveis pela fiscalização de barragens no estado devem se debruçar neste tema. É preciso que a engenharia se debruce sobre isso. É preciso que a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, se debruce sobre isso. E que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente também. Eu, inclusive, estou pedindo a parceria do Ministério Público do Meio Ambiente, o doutor Carlos Eduardo, que faz um trabalho brilhante no Caoma, para que a gente colabore se debruçando também sobre isso e cobrando daqueles que são responsáveis um estudo mais aprofundado. Porque, se nós continuarmos com essa incidência de chuvas excepcionais, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, e isso for aplicado à realidade de Minas Gerais, a tragédia tende a ser muito maior. Então, é importante que o estado se previna nisso, até para que os laudos de estabilidade de barragem, de funcionamento de barragem, eles falem essa língua de uma realidade atual e contemporânea, de chuvas excepcionais, muito fortes, com uma densidade muito grande, uma concentração poluviométrica muito grande, num curto espaço de tempo, para que nós evitemos tragédias tão grandes quanto a do Rio Grande do Sul, ou, infelizmente, no nosso caso aqui em Minas Gerais, ainda maiores, potencialmente ainda maiores. E o deputado afirma ainda que, se for necessário, o Legislativo está à disposição para criar recursos legais. Caso seja necessário, caso haja identificação por parte da ANM, ou mesmo por parte da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de uma mudança legislativa para garantir ainda mais rigor no controle das barragem de Minas Gerais, certamente a Assembleia de Minas estará disposta a fazer, porque a gente sabe da nossa responsabilidade com essa temática no Estado. Mas isso é necessário que seja feito com base em parâmetros técnicos, em estudos técnicos da Agência Nacional de Mineração, e também dos técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós conversamos com o deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Eu quero destacar também que a Assembleia Legislativa está debruçada nesse assunto da mudança climática. Antes mesmo dessa tragédia de Porto Alegre, a Assembleia já tem um painel de discussão climática que vai percorrer as nove principais macro-regiões do Estado, colhendo impressões, colhendo iniciativas para que, de maneira legislativa e eficaz, o Estado possa contribuir com essa questão. Essa é uma decisão do presidente da Assembleia, Tadeu Martins, e que todos nós, deputados, temos colaborado, porque esse é um assunto que se mostra cada vez mais urgente e cada vez mais importante, e a maneira principal da Assembleia participar é colaborando com iniciativas legislativas que ajudem a combater todos esses problemas gerados pela mudança climática.